Hoje eu tô começando mais um vídeo do canal, tô sumidinha um pouquinho, mas hoje eu resolvi fazer um outro lado com a minha mãe. Eu coloquei uma foto de um teste no meu estátua, não sei se der pra ver. E ela viu, e ela perguntou, gente, o porquê desse teste. Se é meu ou da minha colega, porque eu ia ver minha colega lá, bota aí, se não está aqui, eu boto também no meu. Aqui. Ela tá grávida. Vai dar merda, gente. Vai dar, eu tô comendo mais daqui. E eu vou dizer a ela em áudio mesmo, porque se eu for ligar pra ela, eu vou rir. Se eu for ligar pra ela... Vai, vai. Eu vou falar a ela agora, que sou eu que tô grávida. Tá grávida com o rosto, tá ligado. Vou falar no áudio. Meu Deus do céu. Vai. Sou eu, eu fiz esse teste hoje aqui na casa da minha sogra. Vai dar merda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ela ouviu o áudio dela aqui. Ela escutou. Será que vai dar pra ouvir o áudio dela nisso? Eu acho que vai. Vai tá alto. Olha, ela mandou, Julia. Ela escutou. Tu não é doida. Tu não é doida triste. Eu tô falando sério, é verdade. Esse teste é verdade. Olha, a morte de uma pacata que eu sei. Eu acho que eu não tava lá do céu. Tá me matando. Eu vou te matar, Julia. Julia! Espera aí. Oi, eu não entendi nada desse áudio. Tuo avô vai te matar, bicha. Minha vó, ela falou. Tuo avô vai te matar, bicha. Eu não entendi nada desse áudio. Tuo avô vai te matar. Ela não vai querer, não. Tuve, eu não vou querer, não, meu boy. A senhora vai querer, senhora vai te querer. Tem que te matar, cara. Eu vou fazer outro teste aqui pra ver se é verdade. Porque esses testes aí é muito ganhosos. Tô chorando. A tua avô falou que ela vai dizer que tu vai se lascar. Não, menina, eu tô brincando. É trollagem. Ela vai ter vovó. Era pra ligar pra elas, porque eu não sei se vai sair o áudio ou não, né? No vídeo. Era pra tu ligar, eu falei. Liga agora aí, fica a tua avô. Agora tá ligando, gente. Vou ligar agora pra ver. É o que? Eu tô brincando, mãe. Pensei o que a verdade foi? Não falei o poder, eu cortou. Tô brincando, pensei. Cheguei hoje. Vai, tchau. Ela mandou um áudio. Aquela gêmea. Então, gente, esse foi o vídeo do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu já sabia que a reação da minha mãe é essa, porque ela sempre fala pra mim a mesma coisa. Que ela falou agora. Mas, com certeza, ela disse que não ia querer, mas vai querer. Que ela lida por um árabe agarrado. E aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixa o like e compartilha, gente. Porque essa trollagem foi... Mais ou menos, mas foi, né? Porque eu nunca mais tenha trollado ninguém nem fazido o vídeo aqui no canal. Se inscreva, deixa o like.